Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá com 5 tweaks para o seu jailbreak. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá com os 5 tweaks. O primeiro é o Dismiss Progress. Escreve aqui, Dismiss Progress. O que esse tweak aqui faz? Inclusive meu Cydia ficou fechando depois da última atualização, está tendo Force Close. Ele aparece isso aqui, fechar aqui em cima, você não tem que ficar fazendo o Respring toda hora. Você pode simplesmente vir aqui e fechar. E quando você estiver instalando um outro tweak, você dá o Respring. Ele precisou dar o Respring cada vez que instalar um tweak. Bom, o próximo tweak é o Tap Video Config. Você vem aqui em Câmera, vai em Vídeo, né? Aperta aqui em cima, ele mostra todas as resoluções que seu iPhone filma. Até em 4K 24, 4K 30, é só mudar por aqui. Não precisa você ficar indo em Configurações, Câmera. O normal é isso aqui, Configurações, Câmera. Aí vira aqui em Gravar Vídeo. É aqui que você pode mudar. Com o Tap Video Config, você faz igual no iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. No iPhone 11 também, creio. Que é só apertar aqui em cima e você mudar a resolução que você quiser. Na câmera frontal, ele não consegue mudar. Ele dá esse erro aqui, ele não consegue mudar porque o iPhone 8 só filma em 30 fps na câmera frontal. Bom, outro tweak é o iPad Status Bar. Ele deixa o seu iPhone com a Status Bar do iPad, né? Só que o resto fica tudo normal, os gestos tudo normal, não muda nada aí. É só a Status Bar realmente que muda, fica aparecendo aqui sábado 11 de janeiro. O resto fica tudo normal, não muda nada aqui. Só fica realmente com a Status Bar diferente aqui em cima. O nome de todos os tweaks e também as répas que você precisa vão estar aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo, valeu? E você aproveita e deixa o like aí pra gente. Deixa o like aí, não esquece não, hein? Bom, o outro tweak é o App Hider. Esse aqui, ó. Você seleciona aqui o aplicativo que você quer esconder. Que no caso aqui você só pode esconder um. O resto você tem que pagar. Eu escondi aqui o iCult, que é um aplicativo só pra servir de exemplo, né? Ele é um editor de foto. E é só você colocar ele aqui, fazer o Respring, que ele some daqui, ó. Não tá aqui no editor de foto. Fotos e vídeo ele não aparece aqui. Na verdade era pra ele estar aqui, não tá. Se você quiser esconder mais aplicativos, aí tem que pagar, né? E o outro tweak que eu escolhi pra esse vídeo é o iCleaner, que pode ser o iCleaner Pro. Pra ser iCleaner Pro você tem que comprar ele, né? Pra liberar mais funções aqui nas configurações. Mas no caso eu uso ele sem ser Pro realmente. É só pra limpar bastante aqui o Cydia, Cache, Cache dos aplicativos, Cache do Safari. Ele limpa tudinho, tudo isso aqui. Esse é o iCleaner. E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também. Se você quiser, ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! E aí